Um, dois. Agora sim. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer uma apresentação aqui, vou dar o grito, apresentar o Hugo pra vocês e ele vai começar a palestra dele, tá? Ai, eu tô com vergonha. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, Campos Pérez! Ô! Nossa. Não pode falar, não pode ser que eu não entendi, mas ok. Bom, o Hugo vai dar a palestra dele agora, ele vai falar sobre os quatro conceitos. Isso. Ah, é isso, gente. Bom, Hugo. Eu fiz. Não, ele quer... Não, eu faço. Com licença. Cara, vocês conhecem a parada do O? O... O... Caraca, não, velho, dá pra ser mais forte, tá? Vergonhoso, vergonhoso. Aranha, faz favor, me ajuda aqui, por favor. Vamos ajudar, ó, fica ali do outro lado da aranha ali. Vamos dar moça, né? Então, galera, por favor, olha essa princesuda puxando um O. Eu acho que ela merece mais, velho. Vamos lá, por favor. Princesa, você puxa. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Campos Péreo! Boa! 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 Aí! Não, chega. O Hugo tem que falar a palestra dele. Boa! Valeu, valeu, valeu! O amigo da vizinhança. Isso aí, valeu, obrigado. Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam aproveitando bastante aí. Hoje eu sinto que dá para ouvir bem, né? O microfone aqui. Legal. Bom, que nem a Lara falou, hoje eu vim trazer alguns conceitos de arquitetura, né? Para se tornar um desenvolvedor melhor. Mas antes de eu começar a falar aqui, quantos aqui de vocês são desenvolvedores ou gostariam de ser desenvolvedores, estão migrando para desenvolvimento? Ah, todo mundo? Não, bacana. Aí é bom. E por que eu vim falar de arquitetura, né? Deixa só contextualizar um pouquinho, né? Hoje eu ajudo muitos desenvolvedores a conhecerem o Conselho de Arquitetura para que eles possam tomar decisões importantes, né? E também a começar a liderar a equipe, né? Mas, recentemente, a gente teve aí muitas mudanças na nossa área, né? Quem aqui já ouviu falar no chat de EPT? Todo mundo, né? Quem aqui já usou o chat de EPT? Todo mundo. Quem está preocupado com o chat de EPT? Ninguém. Quem acha que ele é um negócio que vai ajudar a gente no nosso trabalho? Beleza. Show de bola. E o que vocês acham que diferenciaria o chat de EPT de um outro desenvolvedor qualquer? Não sei se vocês têm... Alguém tem alguma ideia? Bom, chat de EPT, ele vem trazendo muitos recursos muito interessantes para a gente, né? Não o chat de EPT em si, tá? Mas, tudo que está sendo construído em cima desses modelos, né? Os LLM, né? Large Language Models, né? Isso tem mudado muito a nossa forma de trabalhar. Em vez de a gente fazer uma parte maçante aí na escrita de dados, de código, né? A gente acaba conseguindo delegar muita coisa para ele. E tem muita gente que vem afirmando, assim, que, ah, poxa, essa coisa aqui vai substituir um desenvolvedor para mim um dia, né? E a gente já... Para quem é desenvolvedor, acho que já ouviu muito falar disso, né? Não... Bem antes do chat de EPT, as pessoas gostavam muito de, ah, aquela... Não sei, framework que você pode só arrastar a caixinha. Por que a gente não faz um negócio que só arrasta a caixinha e já cria a aplicação para a gente, né? E a gente já teve alguns exemplos e isso não é tão... Não foi tão eficaz em muitos cenários, né? A gente sabe que tem vários detalhezinhos, a gente sabe que tem várias preocupações que não estão no código, né? Estão muito além dele. Então, eu vim aqui trazer o conceito de arquitetura porque a arquitetura é uma dessas coisas, né? Uma das coisas que a gente não necessariamente traduz para o código, mas a gente tem que estar o tempo todo pensando, né? No que a gente está escrevendo, como que a gente está construindo, conectando a nossa solução com o problema do negócio, né? Então, é muito importante para a gente se diferenciar, né? Se destacar de um simples programador que escreve o código, né? E se nos tornarmos desenvolvedores que resolve o problema, a arquitetura é muito importante. Ou, na verdade, ela traz muitos conceitos interessantes para a gente poder crescer. E eu queria começar falando no primeiro deles. Você tem um passador? Obrigado. Eu vou falar um pouquinho aqui do primeiro, né? É o conceito de alta coesão e baixo acoplamento. Quem já ouviu falar em alta coesão e baixo acoplamento? Legal. Para quem nunca ouviu falar, eu vou começar pela coesão, né? O que é coesão? Coesão é quando eu tenho as coisas que fazem sentido estar juntos, mas próximo, né? Dentro de um mesmo modo, né? Então, se a gente pensa num código, dentro de uma classe, eu vou colocar os atributos que fazem sentido para aquela classe, né? E para quem ainda nunca ouviu falar, né? Se eu traduzir aí coesão para algo mais, sei lá, um exemplo mais prático, né? Eu estava falando dessa apresentação, na verdade, numa escola, né? Estava apresentando para vários estudantes. E para eles, ainda era muito novo eu começar a falar de problemas de código, né? Então, eu tentei trazer para a realidade deles, né? Então, coesão, para os estudantes, eu falei de sistema de alocação de alunos, né? Nas salas de aula. O que faz sentido ter nesse sistema, né? É difícil aqui interagir, porque acho que vocês não têm microfone, né? Tem um segundo microfone que eu possa... Alguém pode me ajudar? O que faz sentido num sistema de alocação de alunos, né? Me dê um exemplo aí de alguma coisa que faz sentido nesse sistema, né? Algum cadastro que faz sentido ter nesse sistema. É, é, sala. Sala de aula e alunos. Beleza. Então, isso é coesão, né? Eu tenho sala de aula e aluno junto. Aquilo são coisas que se relacionam, faz sentido estar junto. Então, se eles estão juntos, eles estão coesos. Agora, se eu pensar num sistema de fluxo de caixa da cantina, faz sentido eu ter aluno lá? Talvez não faz muito sentido, né? Depende, né? O rapaz até me trocou. Ah, mas e se a mulher da cantina manter o casal de aluno para criar crédito para alunos? Aí você ferra com o meu exemplo. Mas, vamos pensar um pouco menos, um escopo mais simples, né? Eu, pô, fluxo de caixa, se eu pensar só no financeiro, talvez não faz tanto sentido. Então, encontrar alunos lá, não está tão coeso, talvez eu tenha baixa coesão nesse momento. Então, essa é a diferença, né? De eu ter algo muito coeso e ter algo pouco coeso. Pouco coeso, eu estou juntando coisas que não estão muito relacionadas. Muito coeso, eu estou juntando coisas que estão bastante relacionadas. Beleza? Esse primeiro exemplo aqui. Show de bola. E o que que é? Aqui. Opa. Acoplamento. Acoplamento. Alguém sabe o que é acoplamento? Quer passar o microfone para... Você pode explicar o que que é acoplamento primeiro? A menina ali? Só exemplo mesmo. Não? Agora ninguém mais vai levantar a mão, né? Depois dessa. Bom, deixa eu falar rapidinho. Acoplamento já é uma palavra não tão comum no dia a dia, né? E o que que ele significa para o nosso mundo de desenvolvimento, né? É a quantidade de dependências que a gente acaba criando entre uma parte e outra, né? Então, se eu tenho... Se eu tenho um acoplamento muito grande, eu tenho muitas dependências dessa parte com a outra. Se eu tenho um acoplamento muito baixo, eu tenho pouca dependência. Deixa eu trazer para... Deixa eu exemplificar isso de uma forma melhor, né? Ano passado, eu sou de São Paulo, né? Na verdade, eu sou morante em São Paulo já tem um ano e meio. Eu morava em Belo Horizonte. E BH é bem mais seco e quente do que São Paulo. E onde eu fui parar, eu fui parar em Budazartes, que é úmido e bem mais frio, né? E depois que eu mudei, eu passei um perrengue no seguinte aspecto. Em BH, eu botava roupa para lavar e pendurava no varal e secava no mesmo dia, porque é seco e quente, né? Mas, em São Paulo, isso mudou. Eu botava roupa para lavar, pendurava para secar, esperava quatro dias e ele não secava. E eu tinha que lavar de novo, porque já estava fedendo quatro dias depois, né? Então, eu precisava começar a olhar uma máquina de secar. Aí eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. E apareceu uma opção ali bem bacana, que era a máquina de secar, que é lava e seca, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver essa máquina, né? Aí, poxa, lava e seca. Isso é bom, né? Faz duas coisas para mim, numa coisa só. Ocupa pouco espaço. Aí, uma amiga minha me alertou sobre essa máquina de lava e seca, né? Parecia tudo muito bom, né? Parecia tudo só vantagens, né? Mas ela me falou, poxa, então, mas o problema do lava e seca é que se você tem uma máquina que lava dez quilos de roupa, ele só seca seis. Você não consegue secar dez. Então, você seca dez quilos de roupa, tira quatro e bota seis para lavar. Aí, vixi, aí é ruim, né? Porque minha esposa, ela separa colorido de preto, branco, né? Tudo separado. Então, tem que colocar separadinho e tal. E ainda tem que ficar de olho na quantidade, né? Não posso colocar tudo uma vez e secar tudo uma vez automático. Então, ele cria... Um limita o outro, né? Então, eu só posso colocar seis quilos de roupa para poder secar e lavar ao mesmo tempo, né? Um começa a limitar o outro. Outro ponto que ela me comentou é quando eu quebro a máquina, né? Se quebrar minha máquina de secar, automaticamente eu quebrei minha máquina de lavar. Se quebrar minha máquina de lavar, automaticamente fiquei sem minha máquina de secar também. Aí eu, caramba, é verdade, né? E ainda a manutenção é mais cara, tá? Por conta disso. Porque elas vão juntos, né? São mais complexos. E, por último, eu não consigo paralelizar as minhas tarefas, né? Enquanto eu estou lavando, eu não consigo botar para secar. Enquanto eu estou secando, eu não consigo botar para lavar. Então, para quem separa muito as roupas ali e tem que fazer várias coisas, né? Você não consegue ir liberando em paralelo essas tarefas, né? Aí, me veio na cabeça. Poxa, isso aqui me lembra um forte acoplamento que eu estou criando, né? A máquina de lavar e seca, ele tem um acoplamento muito grande, né? Entre a função de lavar e a função de secar. Porque uma depende altamente da outra para funcionar. Ficou claro esse exemplozinho? Legal? Então, quando a gente está falando de alta coesão e baixa acoplamento, é justamente essa situação em que a gente consegue separar melhor, né? As funcionalidades ou o que cada módulo precisa resolver e deixar junto aquilo que faz sentido e ficar junto. No final, eu acabei comprando uma máquina de secar separada da máquina de lavar. Porque eu já tinha a máquina de lavar também, né? Então, quando a gente está pensando em construir qualquer solução, a gente sempre pensa nessa alta coesão e baixa acoplamento para evitar esses problemas, esses problemas de acoplamento que eu comentei com vocês, né? Se eu tenho um acoplamento muito alto, quebrou um, quebrou outro, né? Esse é um problema. Você não quer quebrar o código do amiguinho, né? E se você não tem uma coesão muito boa, você acaba ficando perdido entre as partes ali. Você não consegue... Uma outra pessoa que vê, fala, poxa, mas por que a tabela de alunos está junto com o sistema financeiro, né? Salvo alguns casos que faz sentido. O rapaz até comentou na escola lá, né? E trocou o meu exemplo. E o que acontece quando eu não tenho alta coesão ou baixo acoplamento, né? Aí eu trouxe aqui um gráfico que vai ajudar a gente a exemplificar um pouco os outros cenários, né? Então, aqui eu tenho... A alta coesão, baixo acoplamento, é a situação aqui bacana, meu sistema todo separadinho, bonitinho, né? Eu consigo ver, ó, azul está com azul, vermelho está com vermelho, amarelo com amarelo. E eles têm pouca dependência entre eles, só aquilo que é necessário. Não tem como ter zero dependência, senão ele é totalmente independente, né? Ok. E quando eu tenho alta coesão, mas também alto acoplamento, né? Eu começo a ter uma situação que eu chamo de... Que a gente chama no desenvolvimento de objetos deuses, né? Eu tenho Deus que tem tudo dentro dele, né? Quem aqui já viu aquela classe linguiçona que tem tudo lá dentro e todas as requisições da sua aplicação passam por lá e se quebrar, que lá quebrou tudo? Já, né? Ok. Pelo menos um vocês já viram, né? Sempre tem, a gente sempre passa... Parece que é uma prova de graduação, né? Você passa nele porque você tem que passar por essa experiência, né? Qual que é o problema aqui quando tem um objeto deus? É a mesma coisa com a minha máquina de lava e seca. Mas imagina a minha máquina de lava, seca, passa, corta grama, arruma o telhado, né? Então ele tem tudo lá dentro. E se ele quebrar, quebrei tudo, eu perdi tudo, né? Então, esse é o grande problema, né? De eu ter coisas dentro, tudo junto, né? Eu tenho autoacoplamento. E quando eu tenho autoacoplamento e baixa coesão, aí as partes já não fazem mais sentido, mas eles de alguma forma se conectam, né? Aí eu tenho o que a gente chama de espaguete. Eu não sei se alguém já ouviu falar no código espaguete. O código espaguete é aquele legado, né? Que ninguém quer pegar para mexer, porque ninguém entende o que ele está fazendo. A gente mexe uma parte, a gente começa a puxar o macarrão para botar ele no lugar certo, aí começa a vir o bolo inteiro aqui, né? É misturado com o molho, o tomate e tudo mais, né? Então, a gente tem muita dificuldade da manutenção, porque ele tem uma baixa coesão, né? As partes não fazem muito sentido e eles estão de alguma forma juntos, conectados, né? Beleza? E por último, quando eu tenho baixo acoplamento e baixa coesão, eu tenho aqui, não tem um nome, pelo menos eu não vi nenhum nome das pessoas, as pessoas dando nenhum nome, né? Mas eu coloquei aqui umas amebinhas, né? Em que eu tenho, eu quebro demais as funcionalidades que eu tenho aqui do meu sistema, né? Eu quebro tanto que sozinhos eles não fazem nada. E eles não, como está tudo separado, mesmo que essa ameba fizesse sentido estar junto com essa, eles estão separados, né? Não estão coesos porque estão separados, né? E você não consegue dar uma funcionalidade específica, você depende. Para fazer uma coisa, você tem que chamar vários desses, né? A gente vive, acho que a gente passou por uma hype muito grande aí, quando a gente fala de arquitetura distribuída, né? A gente vê muito hoje, o pessoal falar de micro serviço, é quando a gente leva isso ao extremo, né? Quando a gente quebra todo, cada classe num serviço separado, né? E está tudo independente. Um exemplo interessante aqui, seria, trazendo para um exemplo de realidade, né? Seria eu pegar a minha máquina de lavar e seca, e agora, eu não compro máquina de lavar e secar. Eu compro o display da máquina de secar em Java. Eu compro o controlador da máquina de secar em C++, o tambor em Python, ou a casca toda em C Sharp, né? E assim por diante, né? Aí, poxa, eu só queria uma máquina de secar. Eu não queria ter que comprar... É legal, eu posso trocar o display? Legal. Mas eu não queria ficar trocando esse display, eu não queria ficar vendo quais que tem disponível, né? Eu só queria... A minha função aqui é de secar, né? Então, é quando a gente quebra demais o nosso sistema, né? A gente chega nessa situação. Beleza? Faz sentido? Faz sentido? Então, sempre tentem chegar aqui, né? Sempre tentem se orientar nessa situação. Essa é uma coisa que a gente não tem uma regra, né? De, ah, estou pra cá ou pra cá. Mas a gente sabe, mais ou menos, a gente sente ali que... Poxa, isso aqui poderia ser um pouco mais fácil de mexer, né? Isso aqui poderia ser um pouco mais separado ali pra poder organizar meu código. Show? Beleza. Não sei, eu tô... É mais difícil aqui? Eu queria deixar no finalzinho perguntas, né? O próximo conceito que eu tenho pra mostrar é o não existe bala de prata. Esse acho que é mais famosinho, né? Quem já ouviu falar? Não existe bala de prata. Ó, legal. Então, tem bastante gente que tá vendo pela primeira vez, né? Qual que é a melhor linguagem de programação que a gente tem hoje? Hein? Ah, vai até... Eita! Quem tá com o microfone aí? Quem que sabe? Quem acha que é? Qual que é a melhor linguagem de programação que a gente tem hoje? Python? Python? Você? Opa! O que paga o salário? Essa é boa! Essa é boa! O que mais? A gente só tem o pythonista e o que paga os boletos? Ah, que a gente sabe usar pra resolver aquele problema. Que a gente sabe usar pra resolver aquele problema. Excelente! Então, são respostas válidas. Mas quando a gente tá falando de... Mas aí, vocês viram que é difícil de responder, né? Qual que é a melhor linguagem de programação? Por quê? A primeira coisa que vem na cabeça é depende, né? Que é o que o rapaz falou. Depende até, inclusive, do que você falou, né? Se paga o boleto, é bom, né? Se não paga, não é tão bom assim. Mas a questão é essa, tá? Não existe bala de prata. A ideia é justamente essa. A gente... Quando a gente fala de qualquer tecnologia, né? Qualquer framework. Linguagem, né? Também é uma ferramenta que a gente utiliza. Não existe aquela que é melhor pra tudo, né? Isso foi Fred Brooks, né? Autor ali do Homem Mítico Mês. É um livro bem clássico. Mas também bastante antigo já. Que ele já cortou a asinha, né? Pra gente poder... Pra gente não se apaixonar tanto pela tecnologia, né? Porque não tem aquela que vai resolver todos os problemas de uma vez. E por que a gente cai muito nessa armadilha, né? De... Ah, poxa. Saiu... Saiu, sei lá. O chat PT. Que, poxa, vai resolver todos os meus problemas, né? Vou usar ele em tudo. Vou usar ele, sei lá, pra escrever meu código. Digo, pra revisar meu texto. Pra... Ah... Criar os suportes, né? É... E realmente ele resolve muita coisa, tá? Mas... Não significa tudo, né? A gente sempre cai... Nesse... Ah, poxa. Eu perdi o time aqui, né? A gente sempre acha que... É... Quando a gente acha a solução, a gente fica feliz aqui igual... O esquilinho do... Da era do gelo, né? E a gente fica assim... Por que a gente cai nessa... No ciclo de hype, né? É... Esse aqui é um... É o ciclo... Ah... A gente fala muito é da Gartner, né? Que eles... Especificam aqui as tecnologias... Que estão... Ah... No pico aqui... É... Que tem uma... É... Tem uma expectativa muito elevada, né? Está no hype, né? E a gente fica muito animado. E... Depois de um tempo, a gente começa a ver... É... É... Que não é bem assim, né? Que não é tudo... Tudo aquilo que a solução prometeu... É... Na verdade, tem algumas coisas... É... Algumas restrições... Algumas condições... Eita! Deixam em 5 minutos... Algumas condições, né? É... E começa a cair na realidade aqui... E depois começa a realmente estabilizar... Ver realmente para que ele pode ser utilizado, né? E dali para frente... É... A gente começa... A... A aplicar... Colocar as coisas no seu lugar, né? Quem aqui já... Quem aqui lembra de alguma... Alguma tecnologia aqui... Que... Estava aqui no hype... E agora está mais ou menos por aqui, né? Caiu uma desilusão. Ninguém... Ninguém... Lembra de nada que veio na cabeça... Poxa, eu achei que isso aqui ia mudar o mundo... Mas... Não era tudo isso, né? Snapchat. Snapchat! Snapchat, é verdade... Snapchat é... Faz... Nossa, nem lembrava do nome... Faz tempo, né? Snapchat... É uma delas, né? A gente achava que ia ser... A coisa que ia ficar para sempre, né? De repente sumiu... Do lado. Beleza? Esses cinco minutos é cinco minutos... Com perguntas ou sem perguntas? Cinco minutos, cinco minutos. Ixi... Tá bom. Deixa eu só passar mais um aqui... É que esse é bem legal. Último momento de responsabilidade. Acho que isso é... Menos... Comum, talvez, né? Para vocês... Alguém já ouviu falar nesse... Nesse princípio? Não? Quem aqui já começou... Algum... Algum projeto... Alguma ideia, né? Quem é que pensou aí... Começar alguma ideia... Aí já começou a pensar o que você precisa para construir aquela ideia... E você já começou a comprar algumas coisas... Para poder ajudar a construir aquela ideia... E depois você nem foi para frente, né? Você só pagou a VM lá na nuvem... E... Poxa, esse aqui vai ser um projeto super bacana... Reservou um monte de coisa ali... Mas no final... Você nem começou a escrever uma lei de conta... Você só comprou ali para ver se você se animava. Quem aqui já fez algo assim? Eu já fiz algo assim... E já deixei rolando ali... Só depois que veio o boleto para mim... Que eu... Puta que maria... Eu deixei ali o negócio rodando, né? Então, o último momento de responsabilidade... É justamente... É... Isso, né? A gente não começar a tomar decisões, né? Não começar a criar compromissos, né? Até o momento em que a gente realmente precisa, né? Por quê? Por que isso é importante, né? Principalmente quando a gente está trabalhando em projeto, tá? Para quem... Ter a oportunidade de trabalhar profissionalmente, né? Em algum projeto... Vocês sabem que... A gente... No começo do projeto... No momento na fase de análise aqui, né? É... Poxa... Vendi o projeto para o cliente... Agora vamos começar a construir o sistema... A gente começa... A fazer o levantamento de requisitos, né? Começa a entender um monte de coisa, né? E aí a gente acha que aqui a gente já está entendendo tudo, né? E depois a gente começa a discutir poucas coisas, né? Mais detalhes aqui... E a gente vai caminhando aqui para a construção, para o teste... E começa a tentar entregar as coisas. O problema é que a gente foca muito nessa quantidade de aprendizado... É que a gente faz pontualmente, né? O que é importante a gente enxergar e acompanhar é o aprendizado acumulado, né? Isso tudo aqui de esforço que eu fiz foi para aprender isso aqui do problema real. Porque depois que a gente vai construindo... A gente vai começando a entender melhor qual que é a necessidade... Poxa... O cliente... Ele... A gente já conversava lá atrás com o P.O. que era assim... Mas, nossa, quando eu fui conhecer lá o usuário final... É totalmente diferente, né? Ele tem... Ele tem uma dificuldade ali para fazer outra coisa. Então... Esse conhecimento acumulado é uma coisa que a gente só cresce. Que a gente só vai crescendo... A gente vai tendo mais e mais conhecimento... Quando a gente chega aqui próximo do final, né? Ou quando o nosso código começa a chegar perto ali de produção, né? Que a gente começa a ver... Enxergar o uso dele, né? Então, o último momento de responsabilidade é justamente isso. A gente deixar para empurrar o máximo que puder os compromissos... E a gente... E a gente conseguir... Porque aí é o momento que a gente... Aí tem a hora que não tem jeito, né? Eu preciso definir o banco de dados que eu vou usar? Lá no começo não faz sentido, né? Mas, aqui no final, já tem o meu time ali só esperando... Para poder instanciar as entidades, né? E poder armazenar no banco. Então, ali eu preciso já definir, né? Então, é o momento que eu tenho mais informação... Mais conhecimento... Mais entendimento sobre o problema que eu preciso resolver. Beleza? Então, ultimamente a responsabilidade é justamente isso. Porque é o custo, né? Que eu tenho de tomar a decisão... Contra o custo que eu tenho de postergar. Aí, quando essas coisas se cruzam, eu tenho o meu último momento de decisão. Porque o custo de tomar a decisão é tão alto lá no começo. Porque o risco dele mudar é muito alto, né? Então, mudou o risco... Mudou algum requisito, retrabalho. E o custo de postergar, ele vai subindo. Porque a medida que eu vou postergando, postergando... Em algum momento tem um deadline, né? Em algum momento eu tenho times aqui esperando a decisão sair... Para eu poder começar a continuar o meu trabalho, né? Então, esse aqui é o custo de você postergar. No começo, talvez você não tenha tanta gente alocada, não faz muita diferença. Mas, a partir de algum momento, isso vai começar a te afetar no bolso. Beleza? Bom, eu acho que não vai dar para passar pelo outro. Já está encerrado o meu tempo. Eu calculei mal. Mas, eu só queria deixar o meu livro aqui disponível. Para quem gostou dos conceitos de arquitetura, né? E quiser saber um pouco mais de outros padrões de arquitetura. Deixa disponível o QR Code aqui para baixar um e-book de graça. Meus contatos aqui... Meu nome é Yugo Sakamoto. Eu nem me apresentei, né? E sou arquiteto, líder de equipe, né? E gerente na Accenture hoje. Tá bom? É um prazer. Muito obrigado. Não deu nem tempo de perguntas, né? Uma pergunta? Alguém tem uma pergunta? Não? Não? Opa, tem uma pergunta. Duas perguntas. A menina está indo já. Uma só, né? Tá bom. O rapaz já levantou antes. Depois você pode até trocar aqui. Pode falar. Sou Ariel. Gostaria só de saber qual que era o quarto item. Só pelo menos o nome para a gente pesquisar depois. Ah, Lady Conway. É a Lady Conway. Eu ia falar do quarto item mesmo. É a Lady Conway. Que é... Vou puxar um pouquinho, né? A Lady Conway é super interessante para a gente lembrar, né? Que muita coisa que acontece na nossa rotina de desenvolvimento não depende, não está só no código, né? É muito maior do que isso, né? Então, o que ele fala? A Lady Conway, Melvin Conway, ele fala que quando a gente constrói uma aplicação dentro de uma empresa a gente está fatalmente fadado, né? A seguir a estrutura de comunicação daquela empresa, né? Então, se eu tenho uma empresa que é separada por departamentos é bem comum que a cada departamento vai ter o seu próprio sistema, né? E a comunicação entre elas vai depender também... Ou, se a sistema vai comunicar bem ou não, né? Vai depender de como que vai estar comunicando entre os departamentos. Beleza? Então, só uma imagem aqui para exemplificar, né? E é isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Eu testei a paciência aqui da coordenadora. Obrigado. 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 O que é o que é o que é?